Salve, salve galerinha do YouTube, olha nós aqui de novo o Rei de Orleans trazendo mais um vlog para você e antes de mais nada não se esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer o canal se inscreve no canal que ajuda muita gente, bacana, mas eu venho trazer uma dica para ti rapidinho você que mora aqui na cidade de Orleans ou que chegou na cidade de Orleans não sabe como abastecer o seu carro, pagando dinheiro em espécie, pagando em espécie aqui eu senti muita dificuldade nisso e descobri que aqui perto da minha casa tem um Super U que qualquer hora do dia ou da noite você pega o dinheiro em espécie e jeta na máquina ele te dá um código e você abastece o seu carro, vou mostrar para vocês aqui na íntegra, já já vamos lá, volto já já com o vídeo para vocês, para não ficar muito longo, é só uma dica Galerinha, acabei de chegar aqui no posto, vou mostrar para vocês como é que funciona atenção, uma coisinha, a nota que você colocar lá na caixa, ia falar ingerir, a nota que você coloca ali no distribuidor automático para você tirar a sua gasolina, não pode ser amassada, viu? olha só, não pode ser dobrado em nada, tem que ser bem certinho, cheguei aqui, olha só, é bem aqui ó essa aqui é a máquina onde vocês vão pegar e colocar a nota aqui ó, está bem aqui dizendo, colocar a nota aqui, ok? e ele vai te dar o ticket, ele vai te dar um ticket com o código e o valor que você colocou a gasolina vamos tentar, olha só, vou colocar aqui os 10 euros aqui, olha viu só, eu coloquei, ele me deu esse código aqui ó aí isso aqui é sem problema, muitas das vezes o cara não tem, a carta dele está bloqueada, não tem saldo na conta, sei lá o que, que é o meu caso sempre aí o cara vem aqui e faz isso cara, você coloca uma nota de 10 euros ou uma de 20, olha, tem que ser uma soma exata, hein? ou coloca 10 ou coloca 5, tem que ser certinho porque não dá troco, aí você vem e pega, vou já mostrar para vocês ali que eu vou virar a câmera e escaneia isso aqui e coloca gasolina no carro, mas muito fácil, muito fácil mesmo, bacana não sei se vai dar de eu fazer com a câmera frontal que eu vou ter que digitar código e tal olha só, vou virar a câmera, olha só, vou escanear aqui, olha só, já passou, aí vou escolher a gasolina, que é aqui, ok? vou digitar o código 5784, 5784 e ok ela vai perguntar se eu quero o tiquê, aí eu não pego o tiquê, sem tiquê ok? muito prático, muito fácil eu vou tirar aqui ó, a bomba ó, ainda fala, gasolina 10 euros, eu estava passando aqui só para constar, olha só quanto está a gasolina ok? isso e é muito prático cara, muito bacana mesmo esse sistema o problema, achei show de bola, para aí que eu já volto com o vídeo pessoal galerinha, esse foi o nosso vlog rapidinho, só para te dar uma dica como você, você que mora aqui na cidade de Orleans, acabou de chegar isso aqui é muito para pessoas que acabam de chegar aqui na cidade de Orleans não tem carta bancária, não tem, só pode abastecer o carro com dinheiro é verdade, então o cara não sabe por onde ir, muitas das vezes os postos que abastece pagando em espécie, eles fecham 8 horas da noite e o cara fica doido, procurando abastecer e não sabe como aí o cara vem no Super Uber aqui, de São Privé que tem essa máquina bacana para o cara abastecer super prático, apenas com tiquê ok? essa foi a dica de hoje para você fica com Deus e obrigado por assistir o vídeo até o final é nóis, fui, rei de Orleans e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí